Boa noite galera, sejam bem-vindos ao Disquack Clube do Homestuck, episódio número 3. Meus queridos amigos, estamos aqui hoje com eles, esses grandes leitorinhos, Cosmos. Boa noite. Está com o microfone arrumadíssimo, embora vocês não notem porque o MEDS arruma normalmente na mão. Normalize e menos 5 decibéis sempre. Lucas Q. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de que tempo vocês estão ouvindo. Macibel. Oi amigos, bom dia. MEDS. Normalize e menos 5 decibéis o tempo todo. Mutsuck. Bom, bom dia. Mutsuck está morrendo gente. E o Samuel PX. Boa noite para todos, menos para quem está gripado. Esse programa é um oferecimento de Avamis. Se você está com o homo luide, veja bem. Escute esse programa, você já teve assim na sua vida? Use Avamis, meu amigo, sua vida vai melhorar. O que é Avamis? Você não conhece a palavra do Salvador Avamis, é isso? Não. A palavra do Salvador, se você tem problema no nariz, qualquer ele que seja, você injeta Avamis no nariz duas vezes ao dia, sucesso garantido. Se você não quer levar spoiler, ou se você quer entender qualquer coisa do que a gente está falando aqui hoje, vai lá correndo. E vai demorar um pouco dessa vez, porque é longo pra caralho. E leia do 248 ao 758 do Homestuck, tá? Pode ler, vai lá. Faça os sonzinhos aí de quem... Pois bem, meus queridos amigos, da última vez que a gente esteve aqui nessa porra, esse programa do caralho, a gente estava... O que que estava acontecendo? Estava caindo um meteoro. Caiu um meteoro. John Egbert comeu uma maçã enquanto estava caindo um meteoro. É exatamente isso que estava acontecendo, né? O final do tom é literalmente uma explosão nuclear. E as cortinas caem e fecham o ato. Aí você não sabe o que aconteceu, por isso. A última página que a gente leu, eu simplesmente falava muitos anos depois... Mas não tantos. E aí, esses muitos anos depois aí? Esses muitos anos depois eu falava pra você que nem eu entendo completamente até agora. É impossível você não ter entendido. Eu olhando esse alto inteiro eu entendi o que é. Mas quando você acaba de sair da explosão e ver isso, tem algumas diquinhas do que pode ser, mas não é tão claro assim. Eu não pesquei quantidade de anos que se passou, assim. Isso eu acho que não importa até agora. Então vamos explicar pra quem está estudando. Apareceu um carinha chamado Wayward Vagabonde. Não é o nome dele. Eu chamo ele de bichinho. O nome dele é Prefeito da Cidade da Lata. É verdade, isso mesmo. Esse carinha aí, ele está em muitos anos do futuro. E ele achou uma máquina num lugar lá. Um certo bunker. Como que chama? No Lost lá com essa porra? Uma escotilha? É muito bunker do Lost. É uma escotilha do Lost. Ele achou lá na escotilha do Lost uma máquina. E aparentemente, ele que dá os comandos que você achava que você estava dando. Na verdade, é ele que está dando. Vamos por partes. Vamos por partes. O Lost está me dando de comandos. Mas, magicamente, aparecem comandos em caps lock que fazem o John Ogbert ter reações que nem ele saiba que ele está tendo. Ele fica... Começa ele falando só em caps lock com os comandos. E o John fica meio que baleado com isso. Tipo, ele fica um pouquinho agressivo e tudo mais. Não sei o que. Ah, assim. Não, eu me expressei mal. Ele começa a dar comandos para o John. Tanto que depois chega uma página que dá para você ver todos os comandos que ele deu. Fazendo uma pequena ponte com... Acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou. Que o... Você, Benji Hintz, que falou que dá para você saber que tem hora que é quando o autor está tomando o controle da parada. Ele já fez isso aí, eu acho, para querer começar a tomar um pouquinho mais o controle depois. Ou, pelo menos, criar alguma coisa em background. O Afro me corrija se eu estiver errado aí. Eu não sei como é que ele fazia essa questão dos comandos do Hayward Vagamund. Mas... É que, assim, ele sempre tomou comando. A questão é que, tipo, todo mundo mandava vários comandos pelo site e ele escolhia o que ele achava melhor. Ou o que ele achava que ia ser mais engraçado. Enfim, é a decisão dele. Os comandos dele, será que não são, tipo, realmente comandos dados por outras pessoas? E aí, de certa forma, mostra isso de ter, tipo, muitas pessoas comandando a mesma coisa? E você falando, tipo, do bichinho também tudo no comando que são das trevas? Sim. É, ele estabeleceu uma coisa que os comandos do Hayward Vagamund são meio que o comando supremo, né? Porque quando ele fala, tipo... Sim, ele buga total. É mais grave que qual o perigo? Vai que justamente, tipo, não ser tão supremo. E os comandos do Hayward Vagamund faz sentido para ele, né? Tipo, é coisa que faz sentido para ele. Tipo, ele pede... Ele estava com uma lata, não estava conseguindo abrir, ele pede um abridor de latas. Não antes dele ter uma aula de etiqueta humana. Para ele aprender a escrever sem caps lock. É interessante que o bichinho ainda não tem caps lock, né? Mas ele, aparentemente, ele consegue comer as coisas e aprender as coisas. Eu fiquei na dúvida se ele estava absorvendo comendo ou se ele estava com muita fome. Mas esse negócio dele não ter o caps lock é um negócio que me pegou. Ele sabe escrever. A gente vê ele escrevendo desde o começo, certo? Então ele sabe ler, provavelmente, identificar letras e tudo mais. Mas parece que é muito rápido o jeito que ele muda. Acho que tem uma página dele comendo antes dele mudar o jeito de falar. Na hora que a gente voltar a falar do Hayward Vagamund, porque daí simplesmente corta e vai para a parte do Dave. Daí, depois, no final, tem mais uma partinha dele que é o final, né? É meio que filme do Guy Hitch, sabe? Ficar cortando de um cara pro o tempo inteiro. E aí, quando a gente, finalmente, falar sobre ele, daí a gente pode abrir o jogo aí e falar o que é verdade e o que não é, entendeu? O que a gente acha que é e não é, pelo menos. É, o final dele, tipo, é bem claro, eu acho. Mostra, assim, o que está acontecendo ali, como é dizer. Daí, tem uma das coisas que causou mais polêmica aí na semana aí, no chat. Deixa eu ter um chat que ele está comentando isso durante a semana também. Que é o Dave, Dave é... Antes disso, ele, quando sai do bichinho, vai para um Gamefax da Rose, da Rose escrevendo o Gamefax dela. E, nesse ponto, o Gamefax da Rose vira uma coisa de quase recap. Ela começa a explicar, tipo, ela começa a mastigar para você as mecânicas do jogo e te apresentar de um jeito, assim, bem conciso. Muito legal o estilinho da escrita dela. Eu detesto que ela comece o Gamefax falando que ela não vai fazer uma introdução absurda, vai... E aí ela faz uma introdução absurda. E aí ela faz uma introdução absurda. O pior é que ela não gosta de arte ASCII. E isso aí é um problema, né? Quem escreve um fact no Gamefax em arte ASCII, sabe? Pois é. Exatamente, é terrível. E aí depois a gente tem o sprite se dividindo em dois, quando ele ainda não está avançado ainda, porque ele vira a sombra e a luz, e um desce e um sobe. E isso é... Eu acho que vai ser problema no futuro, mas tudo bem. A gente fala disso depois. E aí tem o Flash. E o Flash foi interessante porque, assim, em todas as minhas leituras de Homestuck, eu sempre que eu chegava assim no Flash, eu ficava meio... Ah, Flash, tem que cantar, enfim, não sei o quê. E aí, tipo, o jeito que ele teria que fazer, porque o Flash vai entrar em desuso, porque ninguém mais gosta de Flash, o Flash tem erro de segurança, aparentemente, sei lá o que é a história. É um jeito muito estranho que ele faz, que ele lista todas as possibilidades que for acontecer no Flash, vai, tipo, mostrando tudo possível pra você ler ali. Então, isso aí, na verdade, isso aí passou a existir quase no final da... Quando ele estava acabando. Sim. Tá louco. Porque começou a cair em desuso, porque na época, foda-se, todo mundo usava Flash. Sim. Aí agora, lá pro 2016, pro 2015, ele começou a botar isso pra todas as partes que era Flash. Então isso foi feito bem, 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 bem depois. Eu leio pelo celular, né? Tem vários quadrinhos que demoram muito, muito, muito pra executar. E os quadrinhos que eu não sabia que eram Flash, até, às vezes, de voltar e, do nada, ouvir o Simon Zeno, assim. Nesse ato acontece bastante, com o Dave, principalmente. O Dave, ele, tipo... Ele vem ali e ele tá dando o ponto de vista dele das coisas que ele tá relatando pro John. E até repete vários chats. Vários chats repetem, sim. Mesmo de coisas que acontecem durante o ato 2, vai repetindo. É bacana porque o Dave, ele... Assim, eu não sei se depois a coisa fica mais fodida, mas ele é bem linear e é uma introdução que é bem bacana, assim, né? É que ele volta, fazendo meio que um recap, ao mesmo tempo, contando as coisas novas, assim. Eu meio que já tinha visto ele, né? Só não tava entendendo o que tava acontecendo com ele. É, você não entende o que tá acontecendo com ele até você entender com essa pessoa irônica que ele é. Ele fala, ha, ha, eu não tenho jogo pra jogar uma bosta. Não é bem isso a história. Exatamente. O Dave, então, é um moleque, segundo algum... É um moleque zoado. E ele é zoado, confere. É um moleque zoado, confere. Sendo legal ou não, ele é um moleque zoado. O equivalente ao pai do John e a mãe da Rose é o irmão dele, só que ao contrário dos dois, ele tem paixão mortal pelo irmão dele. Acha aí o irmão dele o cara mais legal do mundo, o cara mais top do universo é o irmão do Dave. Ele curte várias coisas bem Ed, assim, tipo, katana e... Fazer rap, óculos escuros. Ser DJ. Ser DJ. Não acho exatamente que isso é Ed, não. Pro menino de 13 anos, é, velho. É porque isso não é exatamente Ed, é só o cara super descolado, não é Ed. Tipo, o cara que anda de skate, aí ele bota aquele óculos escuro e faz aquela cara assim. É que Ed seria mais um sasco da vida. Eu tenho um amigo meu que ele... Ele não era um cara Ed. Ele era só um adolescente que gostava de anime. Ele nunca tinha beijado na boca e a gente foi no evento de anime. E ele comprou uma katana no evento de anime. Nisso, uma mina muito gostosa virou e falou, posso te dar um beijo? Carai. Pode. E ele perdeu o bebê no evento de anime. Só que durante todo o processo dele dar um gostoso beijo em uma mulher muito bonita, ele tava segurando a katana. Mas ele não tava segurando a katana porque ele era um adolescente Ed. É porque ele era um adolescente e... Ele era um adolescente. Ele era um adolescente, exatamente. Vocês também tão caindo na tentação de acreditar que eles moram em planetas diferentes? Não. 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 Ele tinha passado pela minha cabeça. Num planeta diferente vai ser que apareça um negócio meio surreal, assim, outra dimensão. É porque o Ewan Vagabond, quando ele desenha as pinturas da parede, ele mostra quatro planetas, ele começa... Mas ele tá desenhando aquele outro negócio. Como é que é o nome? Skyya. Não, é Skyya. Skyya é um dos planetas, né? Skyya é um dos planetas. É em esférica, eu escrevi aqui. Em cips... Em cipsféria. Em cipsféria. Sim, isso. Eu não vou esclarecer, mas... Fazer um comentário que eles se mandam presentes pelo correio. Então, eu acho... Não, sim. Eles se mandam pelo correio. Mas eu fiquei muito incomodado com isso. Que entra numa coisa tão de quatro. Porque, assim, tem uma coisa que eu acho muito engraçada que todos os três até agora... Todos os três não. Porque até a nossa... Nossa quarta personagem que apareceu isso. Todos eles relataram que eles estão, tipo... Aparentemente, não tão distantes. Mas eles estão, tipo... Com climas muito diferentes. Aí que tá. Eles falam que eles estão distantes pra caralho, na real. A Rose tá na costa leste e o John tá na costa oeste. Isso. Ela fala que já escureceu. Eu não lembro de lugares em específico. Não, eles falam. Eles falam. É, a Rose fala. Quase certeza que o Dave fala também. Acabei de ver que fala, inclusive, no lugar onde o Dave mora. Aonde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mora em Holston, Texas. Ah, não. Houston. Daí o Samuel Px disse que é o moleque pior do mundo. Explica aí pra nós, Px, que que é o pior moleque do mundo. Px. Px. Bora. Quem cala, consente. Samuel. Tá, então o Lucas fala no lugar dele. Porque o Lucas também tava xingando. Que isso? Eu só falei que eu não curti muito o estilo dele falar e tal. Não, então. Inspira a Deus. Então, elabora. O McConner. Que isso, galera. O Dave é a melhor pessoa do mundo, cara. Ele só não é o John. Ele não é a melhor pessoa do mundo. É literalmente a pior pessoa do mundo. Tá, tá bom, então. O que vocês queriam fazer com 12 anos? Pera, é. O que vocês queriam fazer com 12 anos? Pera, é. Qualquer coisa que ele não tá fazendo. Ele é completamente normal. Mutsuki. Você com 12 anos. O que você queria fazer com 12 anos? Vai no ritmo. Jogar videogame. Sabe o que eu fazia com 12 anos? Sabe o que eu achava que era maneiro com 12 anos? Eu andava com... Eu fui um ano inteiro pra escola usando o mesmo casaco todo dia. Que eu achava que eu fazia com o celular de anime. Da Adidas. Nossa, velho. Eu falava, eu sou muito maneiro. Eu tinha uma franja que vinha no queixo. E eu deixava ela na frente dos olhos. Que eu falava, eu sou maneiro. Eu tinha 12 anos. Aí, como que você pode virar pra uma criança dessas e falar que ela não é maneiro? Não, é exatamente assim. E tem muitas confusões aí, porque todos sem a mesma idade. Tá, e tu não acha que todos eles são pseudo pra caralho? A Rose é pseudo-taça. O John não é. Não, porque o John é tão taço. Como assim, ele não é pseudo? Claro que ele é pseudo. O John, ele é diferente. O John, ele é o melhor personagem. Porque ele parece ser um personagem que você fala lá e fala. Olha que humor irônico aquela pessoa tem. Mas ele não tem isso. Ele é uma pessoa que tem carinho pela personalidade dele. Ele não é uma pessoa que fala, eu gosto do Nicolas Cage ironicamente. Não, ele fala, eu adoro Nicolas Cage. Porque o Nicolas Cage faz muito vídeo. Então, ele é literalmente o oposto do Dave. Mas Samuel, o que você odeia o Dave Strider? Primeiro eu queria estabelecer aqui que a diferença entre eu achar um personagem péssimo e eu de fato achar ruim, mal escrito, etc, etc, é muito grande. Quando eu falo que ele é péssimo, é que ele desperta todo tipo de sensação ruim, desprezo, etc, etc. Partindo disso, eu acho que ele é aquele personagem completamente esquisito que melhora conforme você vai conhecendo. Só que a baseline dele tá muito péssima. Muito péssima. Tudo que ele faz é ruim. Eu não gosto de nada que ele fala. Nada que acontece com ele me agrada. Os gostos dele, diferente dos outros personagens, são muito esquisitos. Nada é aquela coisa meio carinhosa normal que você teria de tipo, ah, que cara esquisitinho, sem problemas. Ou então, ah, isso é muito boa, de fato isso é muito legal, eu gosto também. Ou isso é muito ruim, mas gostar disso mostra que a pessoa tem uma abertura assim pras coisas. Com as quais ela tem carinho. Tudo que acontece com ele é o tipo de coisa que eu falo, é claro que esse cara é assim. E ele exprime uma parte, assim, de pessoas malucas alopiadoras de internet que eu não gosto, né? A única coisa que eu não sou do Dave, adolescente, DJ. O resto, rap, checa, já cantei o rap da Deng ao vivo. Nossa, ele é rapper ainda, velho. Katana, eu tinha uma katana quando eu era adolescente. Claro que tinha. Óculos escuros, eu ia na escola de óculos escuros uma época. Cara, é sensacional. A única coisa que eu era o meu irmão mais velho, entendeu? E olha só que caso de sucesso que temos com esse menino, tá vendo? Eu quero lembrar uma coisa, Samuel, que óculos de Dave não foi ele que comprou. Não foi ele que comprou, mas olha o jeito que ele usa. Ele usa, idonicamente, mas porque, bom. Ele usa por paixão. Nada do que ele gosta é ele que gosta. É o irmão dele que gosta. A coisa das katanas e do óculos escuros é meio que... Dá pra você acreditar que é ele que gosta. Do rap e tudo mais. Porque ele, quando tá conversando normalmente com os amigos dele, ele solta o rapzinho dele e tudo mais. A questão do irônico dele é as coisas mais avançadas do irmão dele, da porra dos bonecos do irmão dele. Ele se obriga a acostar dos bonecos porque o irmão dele acha que é sensacional. Então ele acha que, tipo... Ah, eu acho muito bonita a relação dos dois porque eles acompanham os sites um do outro e tal. É bonitinho isso. Eu ia estragar isso aí pra Mariana. Estraga. Que o que já dá pra ver agora é que o Dave tem a pior condição de vida de todos. Estrutura familiar e tudo mais dele é péssima. Comecei a, tipo, ter uma empatia por ele conforme foi escalando a situação. Eu fiquei com dó, mas é a mesma dó que eu senti que eu já escrevi um negócio mil vezes. Aquele Edmund das Crônicas de Narnia. Não sei se já viram todo mundo aqui. Você fica com dó, mas você só aceita que tudo acabe bem com ele se ele for destruído emocionalmente. Qual que é o Edmund? É o sátiro? É o molequinho que fica amigo da rainha. O que o Dave faz que você odeia? Não é o que ele faz. Ele é desagradável. Não são só essas externalizações. Se ele fosse rap, ele falasse assim, não, rap é minha vida. Eu amo rap. Rap é muito legal. Adoro rap. Quero ser um rap. Eminem, vamos que vamos. Aí tem, sei lá, os três rappers favoritos do quarto dele. Eminem, Flavor. Flavor, Flavor e qualquer outro. Ele acha incrível, tudo bem. Mas tudo que ele faz, todos os personagens, ele tem alguma coisa genuína. A menina com os bichos dela. Joe Egbert com os filmes péssimos. Mas a única coisa genuína dele é que ele quer sair no irmão. Não, a única coisa genuína dele é continuar vivendo de forma positiva apesar dos pesares. Seu otário. Não. Não. Cara, o Dave, ele é basicamente o famosozinho do Twitter hoje em dia, cara. Ele é isso. Não, o Samuel tem razão. Mas... Mas... Eu não acho que é um motivo assim pra ter esse ódio dele, mas sei lá, é a opção do Samuel, sabe? Então... Eu acho que é mais um motivo pra ter pena dele do que ódio. Ao mesmo tempo que ele é todo irônico, ele mandou o coelhinho pro John, sabe? Sim, queridíssimo. Pra mim, todas essas demonstrações de genuinidade deles são deturpadas completamente pelo jeito que ele vê as coisas. Isso aí é porque você tá sendo péssimo, né? É, não é. Eu tenho que jogar com uma série Iluid. É meio... É de você isso aí. Mas não vamos se bater tanto aí também porque esse moleque é só impressão atual. É, vamos falar sobre o que aconteceu com ele, pelo amor de Deus. Então o Dave tá lá na casa dele, recebeu os Burby, não queria jogar. Ele é um moleque que faz blogs, faz tirinhas irônicas na internet. Switch, bro, and hella Jeff, inclusive. Excelente. Eu te contei, parceiro. Eu te contei das escadas. Vale lembrar que isso aí, na época, assim, é... Viralizou, cara. É, então os 80% de pessoas que conheci esse aí não sabiam que era Homestuck. Sim, eu conhecia total e foda-se Homestuck, né? Eu achei muito engraçado que eu tava pensando no céu. Eu fui ler Homestuck, na hora que eu tava lendo Homestuck, eu descobri que um personagem de Homestuck, que ele via Switch, bro, and hella Jeff, eu fiquei, não pode ser, cara. Isso não é verdade. E, tipo, assim, quando os personagens começam a falar... As frases, assim... Aí fica mais engraçado ainda. Tem uma cena muito boa que o John tá falando, que a Rose tá construindo escadas na casa do John e ele fala, ah, não sei o que, as escadas, e isso aparece ela numa risadinha. Lembrando deles, assim, falei, cara, essa cena é ótima. Bom, porque... Pois, são crianças. Aquele seu livro que você tem do Hela Jeff, Sweet Bro, lá... Do Drill. Que é escrito pelo Drill, também. Acredito, esse baby. Quando eu vejo o Dave escrevendo, eu lembro bastante do Drill. É, é o Drill low level. É o Drill, seu Drill, de mais 13 anos. Acontecem umas paradas que... Infinitas paradas que ele acaba perdendo o CD dele, certo? Como que é... É um bagulho muito absurdo, não vamos entrar em detalhes aí. Não, não é nada absurdo, vem um corvo e rouba. Um corvo, não, não, vem um corvo e rouba. Tem o suco primeiro. Ah, tá, ele derrubou a suco. O problema inteiro do Dave é a porra do sistema dele de inventário. Que é a porra do hash. É o melhor sistema de inventário, até então. Jesus. Não, o hash é ótimo. É a melhor coisa dele, eu adorei, adorei. Sim, o hash é legal. Não, o negócio de, tipo, ele ficar mudando o nome de cada ramo, é muito legal. E ele precisa usar o verbo no mesmo que tá o item que ele tá. Ou seja, tipo, vamos explicar. Se a palavra tem uma vogal, cada vogal vale dois. E cada consoante vale um. Aí você soma tudo, divide por dez. O resto é o número que vai ficar no seu inventário de um a nove. E aí você precisa também fazer isso pra, tipo, a ação sua. Tem que dar o mesmo número do inventário. Mas ele acaba usando de forma criativa porque ele fica mudando o nome das coisas que o Lucas Q falou. A pior parte disso aí é quando ele tem que usar uns nomes péssimos. E ele claramente não quer usar um nome péssimo pra fazer coisa no inventário dele. É, essa parte dele é ótima. Inclusive, espero que continue assim com esse negócio aí, que é muito legal. Você acha que ele tem uma vez um pássaro? Foi um acidente? Ou foi gíria na raiva? Não, é claramente foi sem querer. Acho também foi sem querer. Acho que foi sem querer, mas quando você joga uma espada num pássaro, você imagina. Tá, mas ele não jogou a espada no pássaro. Não foi a verdade dele que ajeitou a espada? Não, é, então, ele fala stop. E aí o stop dá exatamente o mesmo número que... Isso, exato. Não, tudo bem, mas não é qualquer coisa que ele fala que faz. Exatamente. É, não, é qualquer coisa assim. É, desde que deu o mesmo número. Não, pô, mas se ele fala... Não, não é qualquer coisa, senão ele... É, senão ele falou normalmente. Mas acho que foi no desespero. Foi no desespero, tipo, ele tava comandando. Nesse ponto específico ali do Flash, é por esse motivo. É porque ele fala stop e dá o mesmo número. Quando a coisa vai escalando, ele se sente obrigado a sair do quarto dele pra procurar a cópia do Sburby, do irmão dele, pra tentar salvar a Rose. E aí que acontecem as coisas que talvez deixou o PX mais puto, porque o irmão dele é realmente um creep do caralho, que é tarado por... Vale comentar que dos três, assim, guardiões parceiros até agora, né? Três parentes, ele é o pior de todos, sem dúvida. E ele não apareceu. A cozinha do Dave é uma tristeza, cara. Ele não tem cozinha. Ele só tem espada de RPG e boneco. Vocês falam isso aí, mas aquele negócio dele ser o que pior vive e tal, você percebe quando ele acha a toalha molhada no banheiro e torce a toalha pra usar ao invés de procurar. E torce a toalha no... Vocês já percebem quando ele tá usando tijolo pra botar as coisas. É, tudo é... Não, mas é estilo. Não, não é estilo. Não, essa não é estilo. É o melhor boneco, tô no cu. O PC dele é cheio de LED, o PC do irmão dele é cheio de LED. Aí, vamos... Vamos aí. O que vocês acharam aí dele falar muito mal da Buster Sword? Momento Nerd? Ai, meu Deus. Existe motivo pra falar bem da Buster Sword, sério? Ele é bem hipster. Ele não gosta da Buster Sword porque é muito famosa. Eu acho que também foi isso. Eu imagino que ele gostaria ironicamente dela. Você acha o quê? Que ele gosta mais da Gunblade do que da Buster Sword? Bom, cai uma Gunblade dentro da geladeira. Mas ele fala que todos são uma bosta. Fala que todos são uma merda, sim. Ele gosta de katana. O cume da história do Dave, ele simplesmente vê um negócio escrito em sangue no teto. Estão resumindo bem. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O irmão dele, ele simplesmente pega e começa a espalhar umas coisas creepy pela casa. Fazendo ele ir até a pia da cozinha. E quando ele chega na pia da cozinha, ele tem um... Olha pra cima. E aí tá escrito... Vem pro telhado, então. Vem pro telhado, é. Aí cai um monte de boneco pelado na cabeça dele. Ele fica puto. E a última vez que eu seja o Dave, é ele indo pro telhado. E o irmão dele fala, traz o... Leu cal. Inclusive, esse flash aí dele subindo a escada... O Dave tem que as partes pequenas também são boas. Tipo, a porra da Midnight Crew. Que o jeito que o Dave usa o site da Midnight Crew é exatamente como eu usei Homestuck por um bom tempo. Você só escolheu um número aleatório e ia pra... Ainda tava sendo feito, e eu não lembrava onde eu tinha parado, porque era muita coisa muito densa. Aí eu pensei, putz, eu vou proar uns 10 aqui, acho. Eu proava uns 10 e... Tô se batendo, o que tá acontecendo? Puta que pariu. Voltava uns 5, sabe? Samuel tava comentando que perdeu todo o interesse, eu não compreendo, porque, tipo, teve 3 páginas de... Todas e todos os negócios de fuga são, assim, bizarro. Eu não sei o que que tava esperando um negócio denso de gangster. Teve 3 páginas e eu não gostei de nenhuma das páginas. A ideia é que alguém parou a van de escapatória em cima da base deles indo pra nem sair, tipo, como que eles... Esse é ótimo. E apareceu um bracinho estranho na página 331, que eu não sei o que é. 331? Tem um braço atravessando a porta. Ah, ali, verdade, tem um fantasma. Ah, nossa. É o Undertale. É o Undertale. É o Undertale. É o Undertale. Foi uma piada. Esse meio tempo, como vocês falaram, o John tava lá, ele... No último episódio, a Nana já tinha sido coisada, já, né? Não. Ele tava andando na casa com o Sprite normal dele, então é isso? Ele tentou fazer aquele processo que a gente falou no último episódio, de tentar fazer o Sprite passar mais um nível. Mas como ele fez o Sprite de Arlequim, o Sprite fica... Ah, você não vai me alcançar. E aí, acidentalmente, ele cai nas cinzas da vó do John e vira... E vira a vó do John. A vó Arlequina. A vó Arlequina. E essa vó Arlequina aí, ela... Muito importante porque ela sabe coisa pra caralho, né? A própria Rose fala que ela é o fantasma que vomita exposição em você. Porque, realmente, ela fala bastante sobre muita coisa de exposição. O Cosmos tinha dito desse negócio dos quatro planetas, isso aí ela meio que explica algumas outras coisas, né? Explica um monte de termos que você ainda não entende muito bem, mas ela explica sobre as forças do bem e do mal que fica sempre lutando. Mais do que isso, é uma batalha que o bem sempre está fadado a perder. Isso aí, ó, agora eu vou ter que falar um negócio aqui, rapidinho. O Kingdom Hearts copiou completamente. O Kingdom Hearts copiou completamente, roubou 100%. Meu Deus. Ainda bem que o Rolling Stone que inventou a dicotomia bem mais. Não, mas as pecinhas de xadrez, os carinha jogando xadrez. Eu gosto muito da imagem de, tipo, que quando não tem ninguém envolvido na luta, é um stalemate. É dois reis correndo um atrás do outro. E aí entra, tipo, a porra do xadrez vira de verdade com 500 mil peças e tudo mais. Eu não sei por que que o Luigi falou isso, porque eles usam a ideia do xadrez muito mais acima do que Kingdom Hearts. Eles usam bem a fundo a temática do xadrez bem forte. Falei de brincadeira. Como assim? O Kingdom Hearts começa com os caras jogando xadrez. O três. Só o três. O três, assim, que saiu, tipo, quantos anos depois? Dez? Dez anos depois dessa página. Tá bom. Fala com o Kingdom Hearts. Mas enfim. Não, 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 não. Não era essa o ponto final. Para imitar Lost. Exato. Mas enfim, aí a Rose, basicamente, ela reexplica essas coisas aí. Alguém tem a... Cadê o documento do PX aqui com as coisas da... Não, explica não. Ela só fala que aconteceu a conversa. Ela faz um resumo no Gamefax falando, ah, então, tipo, tem um negócio que tem que construir. Então, quando tu for, tu mata boneca. Mas os pontos expositórios da Valdirão não fala, não. Não, o que ela fala é todo o processo para cair o meteoro, comer maçã, etc. Não, na verdade, o que acontece, que eu me lembro mais ou menos, é que ela escuta toda a explicação da avó do John. E ela quer conversar com o John, mas o John está sendo importunado pelo Wayward Vagabond. Então, ele não consegue discutir. Ela está, tem um negócio importante para conversar. Vamos conversar? Ele está, ah, 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 biscoito. É, ele está surtado porque não quer comer biscoito. Tem um lugar chamado Médio, que é onde o John está, segundo ela. Tem sete portões. E esse Médio fica dentro de um outro lugar maior, chamado em Seath Sphere. Sete portões? Sim, sete portões. É os portões que estão em cima da casa dele, meu amigo. Quando você passar esses sete portões, chega num lugar chamado Skya. Skya, acho que basicamente é isso que ela falou. Que, tipo, Skya é o lugar... Só que, tipo, eu sei um pouco além disso, mas acho que ela só falou isso, basicamente. Diz que Skya tem o poder dormente da criatividade limitar. É que o sprite do coisa, do John, está influenciando tudo tanto para cima quanto para baixo. E aí mostra o sprite dele no meio da luz das trevas. É, vocês perceberam que na hora que o sprite chega lá no que seria na sombra, eles se dão o trabalho de fazer bem rápido. Mas tem uma animação dos monstrinhos ganhando o chapéu de parte de rádio. A Rose, ela explica como que funciona o processo desse negócio aí. Que se você fizer... Ela faz toda uma tabela lá. Que se você fizer nenhuma alteração antes de você ir para o médium, ou seja, antes de bater o meteoro e você comer a maçã lá, não vai mudar nada. É, na real, ela não sabe, né? Ela fala que tá curiosa. Não, mas ela dá uma aprofundada bem ali. Mas ela fala muitas vezes aí no final, ela fala, é, eu não sei o que acontece, quero saber. Porque pelo que a avó do John explica lá, e pelo que aparece lá, a parte que foi para a torre dele foi só a do Harlequin. E não foi a dela ainda. Então se ele tivesse feito as duas antes, teria ido as duas. Essa é a teoria da Rose, sim. E se não tivesse feito nenhuma, ela não sabe o que aconteceria. Porque ela pergunta para os salientes, é isso, aviso que aconteceu. Porque eu não tenho nem ideia. Ela faz uma teoria, assim, bem sólida do que ela entendeu. E, tipo, ela basicamente observa muito bem as coisas e relata de volta de um rito bem resumido. Redumido do jeito dela. É, tem a especificidade dela, né? It's fine. Basicamente o John tá nesse médium aí, que agora tá, que a casa dele que tá no abismo lá, tá sendo invadida por um monte de monstrinho, que é um monte de palhacinho. E a Rose ajudando ele a construir a casa, pra subir a casa dele, fazendo uns puxadinhos lá na casa. Tem uma parte da exploração da casa, que a Rose tá olhando todos os cômodos e ela não consegue ver o cômodo do pai do John. Do pai também. E aí eles ficam nessa, nossa, será que é porque tu nunca entrou aqui? Será que? Não sei. E aí eles se pegam numa discussão um tempão. Não, vou lá ver o que que é. E aí, não, não vou, não, blá, blá, blá. Tá bom. O John não quer ver o que tem no quarto do pai dele. É muito legal, assim, porque eles tão realmente jogando o jogo, basicamente. Então a Rose tá jogando geladeira, piano nos bichos. O John tá tentando entender como funcionam as armas. A arma dele quebra no meio do combate, saiu voando. Ele descobre que tem vários espécis diferentes. Ele descobre como criar item. A mobília dele passa de level também. Corse! Bem legal. Que o cofre dele sobe de level, mas o cofre tá aí destruindo. E daí eles fazem aquele enterro viking pro coco. Essas piadinhas é bem, tipo, o pessoal fala, não, não, o cofre matou um inimigo, tem que subir de nível ele também. Parece que é um jogador, assim, reclamando com DM, sabe? É bem bonitinho. É, o DM tá puto, não, não, não. O cofre aqui foi completamente destruído. O cofre morreu. Ele se pede as regras do jogo. A galera ficava pedindo pra ele, agora pega todos os itens no chão, e daí faz tal coisa. Daí ele falou, tá, a partir de agora o John já ficou puto e vai pegar todas as coisas no chão sem precisar falar. É, as experiências que caem no chão ele pega automaticamente agora, pra fazer isso. É, é uma perspectiva de vida no jogo. Mas a história do John, ela não progride tanto, assim, fora essas revelações da avó dela. Não, e ele descobre que o pai dele foi sequestrado. Ele provavelmente descobre a coisa mais importante até agora, uma das. Que é? Que é a máquina de fazer furo nas cartas. Sim, é de cartão perfurado. Aham. E aí, que combina ele poder fazer coisas juntas. Fazer coisa, fusão de, de, dos cartas. E não só, mas uma coisa que a Rose já cogitou, mas não fez ainda, que é, por exemplo, você tá na sua casa e tem um controle de Xbox. Aí você quer mandar esse controle de Xbox pro seu amigo, você pega, captialoga o controle de Xbox, olha o código e manda pro seu amigo. Aí seu amigo faz um controle de Xbox na casa dele com o código. Ela tenta fazer isso, só que... É, só que o CD é um item absurdo que não tem código. Criptografado o CD. Não é nem porque ela fez algo de errado, é porque o CD, assim, é um item além do normal. Ele descobriu bastante coisa, bastante aventurinha, mas o que progrediu bem mesmo mais foi o Dave e a Rose, né? Sim, que a gente não tinha visto muito, né? Em comparação, sim, mas em absoluto acho que não. Eu acho que a coisa toda da Rose fazer as coisinhas e a escada que a Rose faz é muito bosta. E ele vai ainda subir, ele quase cai na porta da escada. Ela faz uma escadinha muito pequenininha porque tá começando a ficar sem material. Você viu onde ela faz a porta da escada? Ela faz a escada quase atrás dela, da própria escada, animal. E não é nem encostando na parede direito. Não, ele cai pra dentro da parede, é muito horrível. Sensacional a Rose, caramba. E a Rose, só pra um detalhe, ela tá, enquanto isso, tá lá na casa dela, no mausoléu do gato dela, né? Faltou luz, ela tá usando o gerador. É a parte inteira, ela andando pra casa, batendo na mãe dela. Tem muita coisa. Como todos os personagens adultos dessa série, a mãe dela também coleciona várias coisas, só que são estátuas de magos. Estátuas, JPGs absurdas de magos. Você vê que as coisas, nessa hora eu também tinha falado com afro, com peixes, não lembro. Mas você vê que a relação de todas as crianças com os guardiões, como o Luigi falou, são completamente diferentes do que eles imaginam. Tipo, o pai com a mãe da Rose, parece que eles realmente são fissurados nos cílios, e eles acham que os caras são tipo uns psicopatas do caralho, assim, né? Sim, eles querem só... eles querem agradar fazer bolo, ficam fazendo implicância comprando W pra Rose. É, que no caso da mãe da Rose é claramente pra incomodar. Eu acho que não, mano. Aquela parte da geladeira lá... É, a parte do W... A parte da geladeira é foda, a parte da geladeira é foda. Até o ponto da geladeira eu tava pensando, tipo, talvez a Rose esteja pesando na mãe dela. Por que a parte da geladeira é foda? A Rose vai escrever um negócio, a palavra shrill, certo? Só que ela não tem W de letrinha, então ela escreve com dois V. Aí a mãe dela fala o seguinte, compra uma cartela de W com, sei lá... Só de W. 10 W, só de W, e cola na geladeira. Eu faria a mesma coisa. Aí a Rose embaixo escreve uma nota de agradecimento. Como é que ela... Ela validou em cartório e botou um pingo de sangue. Aí a mãe... Aí encostou a folha no chão. A mãe catou, comprou uma almofada de veludo e colocou embaixo pra não encostar no chão. Eu seria assim. Eu vou fazer igual. A almofada foi o ponto que eu tipo, não, ok. É, cara... Então, eu não tive essa impressão não. A minha impressão é desse negócio do índice, que é completamente consciência falsa dos filhos. Os filhos acham que os pais são péssimos. Odeio meus pais, não acredito que eles fazem isso. Mas tem um... É, então, a pessoa não é normal. De fato, ela não é normal. Ela tem vários defeitos. A relação é péssima. O pai do John, ele parece ser uma pessoa muito querida. Ele é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. Caramba, ele tem um monte de palhaço em casa, galera. Mas ele é... Aí que tá. Essa é a diferença. Ele tem um monte de palhaço porque ele acha que o John gosta. Ele acha que o John gosta ou ele tá projetando? Ele acha que o John gosta mesmo. Todo o humor compartilhado que eles têm, de literatura e tudo, parece que o John... Ele acha que o John gosta mesmo. Não, mas tipo assim, aquele negócio da mãe... Ela catou, fez uma roupinha pra boneca e deixou a boneca lá na sala. Aí a mãe deixou e não tirou nunca mais a boneca na sala. Ela fez a cabeça e os braços. A relação da... Eu acho que a relação da mãe, da Rose, da mãe dela é uma coisa meio de Sundari, assim. É tipo... Elas se gostam, mas fingem que elas gostam. Tanto que a parte que ela dá um pônei pra Rose, você tem bem... E claramente no finalzinho que termina é que ela fica feliz com o pônei. Fazer até um carinhozinho, dar um nome. Mas exatamente essa é que eu pensei. Tipo, a mãe dela dando um pônei. Aí ela acha que a mãe dela deu um pônei porque tá subestimando e chamando ela de criança. Mas na verdade, às vezes a mãe tá dando um pônei que é coisa que qualquer menina quer. Não, não, não. Dá pra ver o que ela faz provocando. Nessa mesma cena que ela dá o pônei, ela também oferece álcool. Seu pai nunca... Ó, a mãe dela é bêbada. A mãe dela é álcool. O pai álcool oferece espuminha pro filho. Mas não é espuminha. Ela tá tomando... Então, mano, espuminha do Martini dela. Não, eu concordo com o DJ. A parte da batalha, ela parece mesmo que tipo... Qual que é o nome do ataque dela até? Você faz uma coisa tipo de defesa e ela fala uma coisa tipo... Ah, é falso... Como é que você fala? É falsa negligência que ela coloca. É, uma negligência. Ela tá sendo negligente de propósito, assim. Ironicamente. Ironic, irônica e negligente, se eu não me engano. Abrindo um parênteses rapidinho aqui. Vocês já viram da impressão que a mãe da Rose tava preparada pra o que tá acontecendo? Já há muito tempo. O pai também. Os três, os três. Aí já vem o fato... Aí já vem o fato deles morarem perto do laboratório que tem o símbolo que tá em tudo. É. Ah, o laboratório tem símbolo? Sério? No flash final aparece um símbolo dos blobs. Eu não percebi o símbolo dos blobs. Só um detalhe que também o John fala, o John acha dentro do cofro do pai dele. No cofro tem uma coisa do pai dele falando que ele ia tá forte o suficiente pra levantar o cofro e que era pra ele se preparar. E tem um monte de jornal falando que isso já aconteceu no passado. Da mesma coisa que tá acontecendo, né? E a avó dele sabe de tudo que aconteceu e ele também fala assim, será que esse livro aí não foi aquilo que aconteceu com a minha avó no passado? É. Que matou ela, né? Que matou ela e meu pai não quer dizer e tal. Mas eu queria voltar pra esse negócio dos pais, que na verdade é o negócio mais interessante, eu acho, que aconteceu assim, porque é muito esquisito e não fica nada claro. Mas eu realmente acho que os filhos estão completamente errados na leitura da relação com os pais. Eu acho que cada caso é um caso. Não, peraí, no caso do Dave é comprovado, certo? No caso do Dave, ele é péssimo. É, o irmão dele é péssimo, ele acha que é sensacional. É, inclusive, é três casos. É o caso do John, que na verdade ele acha que o pai dele tá zoando com ele, o pai dele é sincero, o caso da Rose, que as duas são filha da puta, e o caso do Dave, que o Dave adora o irmão dele e o irmão dele é filho da puta. Então, isso que a gente tá falando, o John tá errado, o Dave tá errado e no pensamento do meu e do PX, a Rose tá errada. A mãe dela deve gostar mais do que ela acha que gosta, deve ser menos cínica, tá ligado? Agora, olha só, vamos ir por partes, a parte que a mãe dela pegou o gato dela morto, levou pra um taxidermista e botou dentro de um cachorro e fatio, de um paletó, e ainda fez um mausoleu fora da casa delas. Não, mas ninguém tá falando que a mãe dela é uma boa pessoa, ninguém tá falando que a mãe dela é uma boa pessoa. Não, 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 eu acho uma pessoa, se você fosse criança e o gato morresse, e sua mãe fizesse esse puta desse espírito no gato, eu não ia achar da hora? Não, eu não ia. Eu acho que se você pudesse participar de um jogo no futuro próximo, aonde o seu gato voltasse à vida, você iria querer participar? Isso foi um negócio que me deixou muito bolado, que eu fiquei muito, cara, será que ela já sabia alguma coisa assim, tipo, provavelmente o gato vai virar o que a avó é pro John, é exatamente isso, sabe? Tipo, já cantaram a pedra, vai ser o sprite dela. Não, com certeza vai ser o gato. O nosso elemento X, que vai aparecer ainda, ela já cantou a pedra, que o gato vai virar aqui. Mas não, provavelmente não foi por isso que a mãe fez. O que fica parecendo é que a relação da mãe com o gato é reflexo da mãe com a filha. Minhas lembranças tão meio confusas. Não foi a elemento X que falou isso pro Rose? O que o Cosmos tá levantando é a possibilidade da mãe também saber disso, ao ponto de guardar o corpo do gato pra fazer esse rolê? Até porque, no último flash, eu dei a entender que ela sabe coisa pra caralho. Tanto que é uma passagem secreta, está dentro do mausoléu do gato. Porém, não acho que ela é uma boa pessoa, não acho que ela, ela pode gostar da filha, mas eu acho que ela é, quer incomodar ela sim. Seguinte, ela comprou uma boneca gigante, uma boneca que porante era péssima, com certeza a filha não gostava, e aí a filha foi lá e mudou completamente a boneca pra parecer um catulha. E aí ela deixou na sala, ela deixou a boneca no meu filho. Mas o que fica, mas fica muito óbvio que nenhum dos dois entende exatamente o outro, o outro, o outro, a outra pessoa. O aspirador de pó lá, que ela botou em bronze e deixou no pedestal, e aí, e aí de noite ela liga só pra deixar rolando lá. Velho, ela liga, ó, pensa só, ela liga de noite só pra deixar rolando barulhos, por motivo nenhum. Não tem, velho, não tem jeito. Ela é a filha da puta, não, ela pode ser da hora, mas é a filha da puta. Antes de a gente ir pro final, vale a pena também falar um pouco aí da Garden Gnostic aí, que tem umas coisinhas dela aí que não foi falado antes. Ela aparece na história de todo mundo falando que ela sabia já do que ia acontecer, basicamente. E ela aparece pro meio segundo, assim. E a reação do pessoal é meio que tipo, é a reação do que a gente tem com o Cosmos falando besteira. Mas o que acontece é que toda vez que ela conversa com os outros, ela fala como se ela soubesse de tudo. E o John, ao invés de ele achar que ela sabe de tudo, ele acha que ela pegou essa informação dos amigos dele. E os amigos dele não pensam isso, simplesmente falam, velho, essa mina sabe de mais coisa, e fica falando pro John, meu, essa mina é esquisita, essa mina sabe de mais coisa aí, cara. Mas é assim, o John é meio inocente, e apaixonado, e os outros meio que não se importam, não se importam. Eu também não acho que ele é apaixonado por ela, não. Parece que tem aquele negócio de casalzinho, não é que exatamente um gosta do outro, mas tem aquela, sabe, aquela proximidade. A dinâmica que vai ter o... Eu acho que os dois só são mais amigáveis que os outros dois. Mas é assim que funciona a chip, galera. É assim que funciona a chip, galera. É assim que funciona a chip. Com uma relação um pouco mais fofinha, vai virar rentaizão de crianças de 12 anos daqui a pouco. Eita, nossa. Pronto, começando. Vamos deixar esse assunto pro próximo programa. Não, vamos deixar esse assunto pra nunca, que tal. Já viu rentaiz de Homestuck? Não. É um beija. Eu não quero ver porque não tem spoiler. Eu tenho certeza que... Não, não, não. Não vejo porque tem spoiler. Verdade, não vejo porque tem spoiler. Pronto, resolvido. Esse aí é tipo o sétimo motivo da lista de pernas. É, então. Imagina aqueles três crianças, caraca, vim me masturbar e tomei spoiler. Spoiler, cara. Que merda. Então, é sempre com o mesmo boneco que eu não sei qual é o boneco. Logo, não faz diferença, foda. Fechei de novo. Eu imagino que eu sei. Já viu muito, né, Luiz? Não. É porque tem três, quatro bonecos absurdamente populares em Homestuck. Isso não é nenhum dos que a Mariana viu. Só pode ser uns outros dois. Se você pesquisar e rentar em Homestuck, você vai ver qual é o boneco. Não pesquisarei, obrigado. Não pesquisarei. A bicho conjurou. Deixa eu ver aqui. É, tá. Na real tá bem variado aqui. Nossa, que péssimo. Eu não queria ter... É, Luiz. É, Luiz. Você caiu na armadilha de pesquisar rentar em Homestuck no seu navegador. Agora, todas as suas propagandas vão ser voltadas para rentar em Homestuck. Ah, da Homestuck... Já tava, né? Porque eu tô entrando no site todo dia. Eu queria dar um spoiler, que na verdade é spoiler do bem, porque... Não é spoiler. Spoiler do bem. Mas, se vocês perceberam, já apareceu o sprite do Dave também. Tá aparecendo a televisão do... Do... Vagrant Vagrant. Ah, apareceu, apareceu. Apareceu. Ah, apareceu, apareceu. Não lembra? Não lembro também. No final, tipo, literalmente o Wanderer tá... O vagabond, o E-Wire, o bichinho. É, na tela 3. Na tela 3. Vou passar aí. Vocês podem... Manda a faixa, mas por favor. Manda aí, 716. É um corvo com a espada enfiada no meio. Então você imagina já aconteceu. O que você imagina é quem é, né? É. Ah, ali, verdade. Nossa, eu não tive parado. Total. Miga, existe algum motivo para que todos os sprites sejam uma coisa morta? Ah, eu não sei. Ufa! Boa pegada, eu não sei. Boa, amor! Pegou no ponto... A avó do John vai ser o gato da Rose e agora o corvo, né? Só falta não ser o gato da Rose, no fim das contas. Eu não sei o que é mais chocante. Se o sprite dele aparecer, você vê o boneco do irmão morto no chão. Tem várias coisas, inclusive a página anterior é ótima, que é o maguinho lá, o mago enorme. Vamos só agora o bagulho que acontece no último vídeo, tá? Vamos lá. O vagabundo tá lá preso, lá nesse lugar lá, que é a escotilha do Lost. Aparentemente, após a queda do Meteoro, a Terra virou Mad Max. E aí, na Terra Mad Max, tem um cara andando no meio do nada. Que ele, aparentemente, não é pessoal. Aparentemente, ele é um bicho feito de petróleo. Tem a carapaça, né? Tem carapaça, né? Tem carapaça, né? Tem carapaça, ele não tem que captar log. Ele é do pão todo. É, ele é todo bizarrão. E aí, ele encontra esse... Ele encontra esse... Esse negócio do Lost, que eu esqueci qual o nome, como é que chama? Escotilha. Escotilha, é isso. Ele encontra a escotilha do Lost, ele entra e ele consegue interagir com o nosso amigo John, que já está dentro do jogo, mas ele não consegue interagir com... Ele tem outras telas, aliás, que a gente depois descobre, né? Só que ele não consegue ter acesso a eles. Ele tem acesso a algumas imagens, assim, mas nada demais. Mas só o John que ele consegue mandar interações em capítulo. A quarta tela, ele não quer nem ver. Ele não consegue ver, na verdade. Não, ele disse que não quer ver. Ele literalmente não quer ver. O que acontece daí é que esse Wealward Vagabond, ele está com muita fome. Como a gente já disse, ele aprende as coisas lendo, comendo. Comendo um livro de etiqueta. E ele manda várias coisas pro John no meio do tempo aí. Quando ele vê que não dá em nada, ele começa a tentar fuçar ali pra ver se ele acha comida. Ele acha umas latas de tebes. Nunca vi esse refrigerante, né? Esse refrigerante eu não conheço. Eu acho que a cena do refrigerante é referência à Torre Negra. Ah, pode ser assim. É verdade. Então, essa escotilha, quando eu vejo, eu pensei exatamente... Depois do quarto não vale isso. Não, não, não. É do segundo Torre Negra. Só um pequeno esporte. O Ricks já ficou louco. Não é... É porque no segundo Torre Negra, o Roland, ele toma Pepsi e ele fica loucaço. Caralho, Pepsi. Ele fala, que que é isso? Açúcar. Como tem açúcar nesse copo aqui? Caralho, açúcar. E ele fica bebendo Pepsi. E é a mesma coisa que acontece com o Vagabond. Quando ele toma o negócio rosa lá. Eu ia falar um negócio que essa piada do Tabby também é uma piada do Simpsons. Porque ele aperta a tecla do Tabby porque ele quer o refrigerante. Só que aí ele aperta a tecla e sai pro refrigerante do Tabby. Muitas referências. Eu só achei que fosse muito engraçado, tipo, ah, tá aqui esse refrigerante aqui, desconhecido americano ou coisa assim. Porque é um refrigerante de verdade, né? Bem famoso. Aí ele encontra, né, as latinhas. Aí ele resolve... Porque ele não consegue abrir as latinhas porque ele quer comer. Mas ele não tem ferramentas pra abrir as latas. Então ele tem a ideia incrível de fazer uma cidade. Ele faz uma cidade porque, na verdade, é... O E-Ward Vagabond, ele gosta muito de democracia. Ele adora democracia. Ele sonha com democracia. Odeia reis. Então o sonho dele é fazer uma cidade, cara. Muito engraçado. Então ele cria essa cidadezinha aí de latinha. E ele vira o prefeito. É, ele tem a ideia genial que, na verdade, eu acho que nem o próprio Andrew Huss estava pensando. Que é pegar, né, o rótulo de maionese. O E-Ward Vagabond, ele ia botar o R no final. Aí ele... Essa parte é genial. Eu acho que a hora que mandaram esse comando pra ele, ele botou a mão na cara e falou... Caralho! Com certeza. Com certeza. Aí ele pega, cria umas ruazinhas assim, desenha com... Com o que ele tem de... Com os giz de cera que tá ali, né? Com os giz de cera que ele tem, que ele encontrou. Com os giz de cera, mas ele só usa duas cores. É, ele usa duas... Não, ele usa várias. Ele come duas cores. Ele tem alguma relação com o verde que ele come tudo que é verde. É, ele come... Ele comeu... É, ele comeu os dois verde? Ele come os dois verde e come o... Urânio, sei lá o que é aquilo. Ah, urânio é verdade. Daí ele tem que fazer as árvores de azul. É, a coisa... A primeira coisa que ele come não é verde, né? Que é a porra da... Abóbora... Abóbora. Abóbora. Alguém explica agora pra mim o paradoxo temporal que eu não entendi quando ele transporta a abóbora podre? Ele não pode transportar porque já comeu, é. O que é estranho? Ele deve basicamente transportar nada pra ele, sabe? É que basicamente o paradoxo temporal que eu entendi... O negócio não tá lá e ele não teria comido. É, exatamente. Ele chega na esquerda, né? Na parte esquerda da sala. Cria um... É um campo de xadrez, né? Fala no campo de xadrez. Põe as latinhas ali. É. E aí... Cria um céu ali que o céu tem... Um planeta. Tem quatro planetas. Tem Sky e os outros planetas. E depois tem um planetão do mal lá no fundo. E aí esse é o mundo dele, como ele enxerga. Eu acho que é importante lembrar disso. E detalhe que o planeta... É... Amarelo, claro, tem uma lua. E o planeta escuro também tem lua. E os quatro planetinhas não tem lua. E os quatro planetinhas... É... Cada um tem... Uma característica. Menos um que ele é todo preto. Que é uma característica também, ele ser todo preto, na verdade. Então, foi nessa parte que eu fiquei acreditando que o jogo se passava em planetas... A história se passava em planetas diferentes. Porque... Dá a entender que lá onde o Dave mora vai surgir um rucão, né? Dá? Por causa do negócio do sol. Tá tudo pegando... Eu acho que só tá caindo muito meteoro. Não, e tem o negócio do sol que o sol tá... Então... Que é um negócio que eu demorei pra entender muito. Isso aí é muito tempo no passado. Muito tempo, tipo, antes deles. Porque aparece o seguinte, ó. Many years in the future, certo? Aí depois vem a frasezinha. But not many. Só que daí ele corta o not many. Então quer dizer que... Foi muitos anos no passado. Perdão, não é future. No passado. Diferente do outro meteoro que caiu na cidade. Esse aí foi muito mais tempo antes. Que é onde fazem a construção. Minha sacada, sei não. O que eu não entendi, que o Luigi falou que já dá pra sacanesse, e aí eu falei pra ele que eu não tinha entendido nem depois, é... Eles estão no futuro, certo? Seus caras aí, tá lá no futuro. Estão mandando coisa pro passado. Mas essa linha deles aí tá se desenvolvendo, entendeu? Enquanto tá desenvolvendo a deles lá no passado também, certo? Quem são eles e quem que é? A galera dos Burby, quatro personagens principais, estão fazendo coisas, enquanto a galera do futuro também tá fazendo coisa. Chega certo momento que eu não entendo por que que eles interagem um com o outro ainda, entendeu? Isso que eu tô falando. Isso não importa. Você não entende por que que eles interagem um com o outro? É isso que você não entende? É tipo qualquer mecânica de viajar pro passado, é mesmo a lógica. Não tem o que entender. Você imagina que o acontecimento é fixo. O futuro, ele é tão fixo quanto o passado. Pera, você tá falando do bichinho ter interagido com o John com o console? É, porque é tipo assim, o bichinho ele interage com o John, mas se o passado fosse fixo quanto o futuro, ele não iria conseguir digitar nada. Porque o passado já tá escrito. E sim, porque o passado já tá escrito com o futuro acontecendo. Eu entendo a preocupação do Rinks. A pegada é que em coisa de viajar no tempo você não poderia mexer no passado. Então tipo, a preocupação do Rinks é que você não pode mexer no passado e ter um futuro estável ao mesmo tempo. Não importa isso. É regra de viajar no tempo. Qualquer coisa de loop temporal que existe é tipo, ah, o que aconteceu no passado, o que o futuro influenciou. Na verdade, o futuro já tinha influenciado quando aconteceu no passado. Ou então não é o passado e não é o futuro e é outras dimensões, sei lá. Mas até agora é o momento que eles estão ensinando que é o passado sim. Não acho nem que tem por que me preocupar com. Daí depois disso, o bagulho explode. Na verdade, ele tá dentro de uma nave, né? Aí ficou tido é uma nave. É que ele tem uma contagem que ele ativa sem querer e não consegue voltar nada. Como tudo que acontece nesse jogo. Mas vocês acham que é uma nave-nave mesmo? Porque fica parecendo que é um negócio, tipo... Ela voa até um lugar difícil, né? É, fica parecendo que é um foguete container, assim, sabe? Tem outro ser vivo aí no futuro. Que fica andando com um monte de coisa de cor. E a cor dela é diferente. Como que é o nome? É Medicante, é Medicante, Peddler, Peddler. Como que é o nome, Luiz? Peregrino e Medicante. E tem também um personagem muito importante que vocês estão esquecendo. Que é o Vagalume. Ah, o Vagalume. A Serenity, sim. Tem que lembrar da Serenity, por favor. É péssimo, inclusive. Ela chama Serenity em cima da Firefly. Tão linda! Ai, nossa senhora, eu não tinha associado. É por causa da série? Firefly, sim, Firefly. O nome da nave é Serenity. É o seguinte, vocês traduziram o que ela falou? Código Morse? Não. O que ela falou? Ela não falou nada de importante. Não falou nada de importante, deixa eu ver aqui. Primeira vez que ela aparece, ela fala incrível frase, let's go. Parabéns, Serenity. Nossa, eu nem imaginei que é Vagalume. O que você achou que era? Sim, tanto que aparece escrito depois. Que ela tá falando em Código Morse. Gente, então é só isso. O John vai começar a lutar contra um chefe, que são os bonecão grande. E ao mesmo tempo, o Dave tá... é um mistério, ele subiu no telhado e a gente sabe que é contra... O John vai lutar contra o boneco? E aí a gente sabe que aconteceram coisas mais pra frente, mas a gente não sabe o que aconteceu agora. A gente sabe também que a mãe da Rose apertou um botão e abriu uma passagem secreta no... No mausoleu. E que a Rose tava sofrendo lá com o Geradora. O pai do John tá lutando contra o Zinco. Verdade. Se deixou ser capturado pra... Pra lutar pra... Que homem. Que é bom lembrar que, na verdade, ele só consegue se libertar daquilo, né? Algema de brinquedos. É, exatamente. É uma... É... É pra mágica. Sim. Eu esqueci o nome da palavra, é handcuff em português. Algema. Algema é pra mágica. É... Só mexe o punho e vai lá. Mete o punho e vai lá. Mexe o punho. Só no próximo episódio pra gente saber mesmo, galera. Foi um bom ato. Eu achei que ia ser mais denso. Esse flash do final aí é um... Esse flash do final é safadíssimo. Nossa. É um dos meus preferidos do... Não era esse que era o meu favorito. Meu favorito é aqui do... Do próximo, eu acho. Aquele do próximo. É, então... Começa só a ficar mais absurdo. Quiserem descobrir qual é o flash favorito do Rinks? No próximo. E no próximo episódio. Eu não sei se é no próximo. Eu acho que não é, não. Eu acho que é no ato 4. Descubra se o flash favorito do Rinks é ou não é no próximo episódio. Estando aqui no próximo episódio. No próximo episódio, galera, quem quiser continuar aí acompanhando junto com a gente, você tem que ler do 759 ao 1153. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais esse episódio. Na próxima, fique esperto. Muito mais mistério, muito mais diversão, muito mais gente me enchendo o saco que eu tô fazendo o programa errado. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.